O nosso bom livro agora, Boa noite! Fala! Obrigado, senhora! Cadê o seu amor? Oh Mila, vim uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado E abandonar, vem na grande alta estral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você, na ilha do sol E aí Na ilha do sol Domingo, Domingo, Domingo Vendo estrelas caindo, vindo Vendo estrelas caindo, vindo estrelas caindo Vendo estrelas caindo, vindo estrelas caindo E aí No coração ficou lembranças de nós dois Oh Mila, vim uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Por mim, abandonar, vem na grande alta estral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vindo a noite passar Eu e você, na ilha do sol O que eu e você, na ilha do sol? O estilo te mandou de volta para o lugar E isso começou há um tempo atrás Na Ilha do Sol O estilo te mandou de volta para o lugar E o coração ficou em dança de nós dois O estilo te mandou de volta para o lugar Com o estilo te mandou de volta para o lugar Nada é um impacto, um valor apagado Não me abandonar, me marcaria o cascão Praia em Hollywood, pra que tudo rola Vejo estrelas caindo, vem da noite sem passar Eu e você Na Ilha do Sol Na Ilha do Sol Vem aqui Com o dia Que liga a noite e a pouco você Na área do barco, farol apagado Com o barco abandonado, em uma grande alta taxa E vai em Hollywood, pra que tudo rola Vejo estrelas caindo, vem da noite sem passar Eu e você Na ilha do sol 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 Catinho! Jugu, me conta uma coisa Acabou agora a temporada de São Paulo Acabamos ontem Aliás eu queria agradecer a todos que compareceram lá na Olimp Ingressos esgotados nos três dias Desde quinta-feira Dizem que daqui a pouquinho Eu vou estar Beijo! Obrigado! Daqui a pouco você vai estar onde? Daqui a pouquinho eu vou estar no interior do Rio Bom Jesus do Itabapuana Daqui a pouquinho a gente está fazendo show aí Com vocês Amanhã eu já estou viajando Na segunda-feira à noite Foi indo colocar voz no disco Aliás, vou mandar até um alô Para a Turma de Brasília Que a gente não vai poder Estar no Micarecanganga Que é o Carnaval de Brasília Infelizmente Vou estar lá mixando o disco Colocando voz no disco Mas tudo em prol de um grande trabalho Que é o novo disco Agora eu não posso ir embora sem tentar mais uma né? Depois de tentar Depois Eu sei você comigo Eu sei você comigo